Gente, chegamos aqui, estamos esperando. Somos o quarto da... Música Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. E no vídeo de hoje eu vou levar Leonardo para tomar a vacina dos nove meses. Tá certo? A gente já está pronto em um aqui. Ele está ali de olho para mim. Vamos lá tomar a vacina. E quando eu retornar, eu vou limpar e organizar a geladeira. Vou colocar um LED aqui em cima da minha TV. E eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Fica aí no vídeo até o final. Se você for novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve por aqui, vem fazer parte da nossa família. Ative o sininho das notificações. E deixe um like para mim que é muito importante. Me acompanha também lá no meu segundo canal. O link está na descrição de todos os meus vídeos. E também me acompanha no meu Instagram. Que eu estou 24 horas lá com vocês todos os dias. Corre para lá para nos acompanhar. E é isso. Vamos para o vídeo. Ai, bebêzão. Viu que bebê mais lindo? Diga, oi, tias. Bom dia. Hoje eu vou tomar vacina. Que já era para eu ter ido tomar. É. É. Eu fiz nove meses dia 3. Vamos embora e tomar. Espero que chegar lá tenha, gente. Vamos embora. Eu não ia falar muito. Agora é nove horas da manhã. Quando eu chegar, eu vou fazer essas coisas que eu falei para vocês. A geladeira ali na cozinha está tudo molhada. Eu deixei a geladeira desligada. Eles estão com a geladeira para hoje. Vou chegar, vou dar conta disso aí. Vou pegar a bolsa dele que já está aqui pronta. Já deixei pronto só para o caderno de vacinação dele mesmo. CPF, identidade. Identidade, não. RG. RG, ó. CPF, cartão do SUS. E é isso. Bora, 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 bora. Vou nem demorar, vou nem falar muito. É, meu amor. Está de shortinha, de percatinha. Coisa mais fofa. Mamãe está de vestido. Isso. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, ó, bebê. Gente, chegamos aqui. Estamos esperando. Estamos com os quartos da V, né, filho? Esperando. Ele nem começou a vacinar. É 9h20 agora. E aí, bebê. Minha gente, acabamos de chegar Graças a Deus deu tudo certo Ele tomou a vacininha dele Ele está deitado aqui Brincando no chão Ele está no tapetinho brincando com a sombrinha E eu vou guardar a bolsa dele Gente, eu vou cuidar, agora é 11 horas Daqui a pouco ele vai pedir Para dormir, aí eu vou fazer o que logo Vou dar uma madeira Para ele A mulher falou que a vacina que ele tomou Não dá reação É para a febre amarela Tá certo? Aí agora ele só tem vacina Quando ele fazer um ano Quando ele fazer um ano tem três vacinas Para ele tomar Mas agora, graças a Deus Mês que vem E o próximo não tem vacina Só quando ele fazer um ano Aí, agora eu vou Eu deixei roupa na máquina Roupa dele na máquina Centrifugando Vou estender Estendi umas minhas que eu lavei ontem Estendi antes de sair Agora de manhã Aí agora eu vou colocar as dele lá atrás Para secar O que está fazendo Só esses dias Está chovendo bastante aqui Enquanto está centrifugando A dele ali Gente, eu vou lavar esse tapete dele Vou lavar esse tapete dele Que está precisando Aí eu lavo aqui mesmo Está na sala Esfrego Viro o outro lado Esfrego Aí depois eu coloco ele lá atrás No varal Enxagou ele no varal Jogo bastante água Como ele é impermeável Ele não molha dentro Oi, Carlos Onde ele já está Vem, mãe Vem Você se sentiu melhor, mãe Ele nem chorou Ele não chora não Para tomar assim Fica chorando Histérico não, sabe Ele dá aquela choradinha Na hora que aplica Depois ele fica tranquilo Fica chorando Fica chorando Gente, olha o sol maravilhoso Que está hoje Solzão Aí lavei o tapete de Leonardo Eu esfrego ele Coloco lá no piso Da sala Esfrego no terreno Minhas plantas Não deu para mim Não deu para mim colocar lá Eu coloquei na sala mesmo Mas já limpei o piso da sala Aí esfrego bastante Dos dois lados Foi uma misturinha de produto Estava precisando Fazia um tempo Que eu não lavava Só estava passando paninho Aí agora Coloco aqui no varal Enxagou Acabei de enxaguar Aí eu vou deixar aí Agora secar Uma chorada que eu tiro Quando o sol for embora daqui Agora meu dia Ela faz Acho que três horas Por aí Eu recolho Eu acho que já está Já está lavado Já está seco Aí agora Minha gente Estou até aqui com o balde Eu ia lá por trás Minha sobrinha está trabalhando Lá atrás Lá não Dormiu Aí eu vou aproveitar Para limpar a geladeira Já descongelou Aí eu vou aproveitar Para lavar Para limpar Eu dei uma maneira Para ele Botei para dormir Quando ele acordar Vou dar almoço Para ele E dar banho nele Mas eu vou correr Para limpar a geladeira Logo Antes que ele acorde Deixa eu pegar A misturinha que eu fiz Aqui é detergente De neutro Um pouco de água sanitária E um pouco de água E agora Vamos para a geladeira Olha Aí eu deixei Deixei Descongelando Está bem descongelado Já a gente Descongelou tudo Aí eu vou tirar Essas bacias Essas coisas que eu deixei ali Vocês ignoraram Meu luxo ali do lado Porque eu botei Escondido Por conta de leuzinho Essa faca aqui também Porque eu estava tentando Tirar o negócio ali Aí eu vou tirar Todas as marmitas Carne Vou tirar tudo Daí agora Para limpar Vocês já sabem Que eu faço Uma misturinha Com água sanitária Sabão neutro Aí eu esfrego Toda ela Depois venho Com pano úmido Passando Depois com pano seco Aí depois Seco as coisas E coloco de volta No lugar Vou ver se eu posso Chegar nessas carnes Aqui Se ela não estiver Congelada Eu acho que está Acho que eu vou tirar Logo elas Vou botar lá Para secar Olha só minha gente Cheio de água Aí é isso Vou tirar tudo Vou botar aqui na pia Para limpar logo A geladeira O pipé está bem aqui Mas no momento Não estou podendo Gravar com ele Porque ele está puxando Porque ele está bem aqui No chão Então eu vou Botar vocês aí No armário Já tirei tudo de dentro Está aqui E vai chantar na pia Agora eu vou dar uma espregadinha Com o produto E depois Muitar Já falei vocês Fim Puxi 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esses aqui eu vou amassar pra ele e vou dar papinha. Esse aqui eu vou oferecer pra ele comer. Pega aí e comer. Toma, filho. Tá com sono ainda, mãe? Come. Será que ele vai gostar? Eita! É a cara que faz. Ó, tá vendo por que é bom esse babador? Toma, filho. Ó. Não pode tirar, filho. É aqui. Ó. Ó, ó. Come, mãe. Come. Deixa eu botar uma cenoura, porque tá um pouco morninho. Vou botar um pedaço pra ver se ele come. A beterraba eu não vou botar, não, porque ele vai fazer muita bagunça. Eu não gosto muito de dar BLW pra ele, não, gente. Porque ele não gosta muito. Olha a cara que ele faz. Eu prefiro dar pra ele, sabe? A cara que ele faz, ó. Mas é assim mesmo, né? Ele tá provando. Vocês comentaram pra mim lá e gravam um vídeo que o Leonardo come durante um dia. Eu já tô com esse vídeo pra gravar, gente, pra vocês faz tempo. Só que eu pausei essa gravação por conta que ele tava doente, né? Logo no início da introdução, ele tava comendo muito bem, muito bem mesmo. Aí depois que ele pegou as doencinhas que eu gravei aí e compartilhei com vocês aí no canal, o apetite dele, a alimentação dele ficou muito ruim. Ele só queria mamar, tomar mamadeira, não queria muito comer comidinha de panela assim. Ele tá voltando a querer comer agora. Aí eu tô esperando, né? Ele querer comer melhorzinho pra eu gravar esse vídeo pra vocês, tá certo? Ó, gente, tá vendo por que eu não gosto da Bela e dar pra ele? Por conta disso, ó. Ele joga no chão e não come. Ele prefere comer o babador novo. Então eu vou tentar dar aqui, tô amassando aqui. Vou tentar dar pra ele. Vou ver se eu consigo amassar essa beterraba e juntar com essa carninha aqui e dar pra ele. Então eu vou tentar dar aqui. Gente, deu uma pausa lá na geladeira. Na verdade eu concluí já, né? Aguardei as coisas que tava, faltou só eu partir algumas carnes e colocar dentro do freezer pra terminar. E aí quando eu chegar eu mostro pra vocês. Deu uma pausa lá, fui dar o almoço de Leonardo e mostrei a vocês um pouco do almoço. Ele não comeu tudo, mas comeu metade. Aí depois do almoço dei banho nele. Almocei, deixei ele lá com a minha sobrinha. E vim aqui na papelaria onde eu vim mais cedo. Eu gravei um takezinho pra vocês. Comprar duas colas quentes. Eita, tô tendo pelo lado errado. Primeiro eu vou aqui, minha gente. Já vai pro lado errado. A papelaria é aqui, mas só que eu vou aqui na costuleira. Ver se a mulher faz uma blusa pra Leonardo pro meu adversário dele. Que eu decidi hoje que vai ser sábado. Depois da manhã. E a roupa que eu encontrei pra ele não tá muito temática do jeito que eu tô gostando. Aí eu comprei um vestido pra mim. Eu vou ver se ela corta esse vestido. E a parte de baixo faz uma blusa pra ele. E a parte de cima eu uso como blusa. Pra ver se fica legal. Aí eu vou lá logo. Ó, nessa rua aqui, ó. Aí na volta eu pego a cola quente. E vou lá concluir as coisas. Já vou voltando. A costureira não tava. Aí comprei a cola quente. Que eu também queria comprar. Pai do Senhor. Aí eu vou voltando. Essa cola quente é pra minha sobrinha fazer umas flores. Que eu vou usar também. E umas lembrancinhas que eu vou fazer pro meu adversário dele. Já comecei de hoje, né? Imprimei o negócio na gráfica. E agora vou aproveitar pra adiantar. Porque como eu decidi que vai ser sábado, tem que me adiantar. Hoje é quinta-feira já. É isso. E aí Tchau. 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 salsicha, deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês, lá atrás é brócolis salsicha, aqui é feijão pronto, já temperado, aquela feijoada, coentro aqui é fígado e aqui é feijão feijão temperado, aí aqui feijão feijão sem tempero e as carnes que eu mostrei pra vocês, aqui é peixe, gente era pra eu colocar aqui também, ó tratar ele e e colocar aqui também só que eu tô um pouco corrida agora esse peixe aqui vai ficar pra outro dia aí é isso, já vi um bebezinho puxando tudo aqui, finalizei ó, a geladeira, tá vendo só organizada, tudo limpinho graças a Deus ali é verdura, aqui é fruto de leuzinho aqui é maçã, aqui é alho, presunto pronto nesse aqui é alface, né, que eu mostrei vocês no outro vídeo que eu eu guardo assim, ó, na água aí conserta muito bem, ele fica bem fresquinho ó, tem água aqui, ó tá vendo, ó aí eu conservo assim na geladeira durando muito, muito, muito aí aqui é água de tomar e é isso ficou bem limpinha a geladeira, ó graças a Deus gente, agora eu já tô aqui atrás olha a quantidade de roupa que eu estendi hoje tanto minha quanto de Leonardo muita roupa mesmo aí agora eu vou recolher aqui já é quatro horas roxão de roupa, ó vou recolher tudo agora eu dei banho nele aqui atrás eu botei a bacia dele e eu botei e trouxe o sabão e não levi pra lá lavando aqui o cesto eu tentava o negócio sujou eu vou recolher as roupas e virar essa água também e ir pra lá dentro com minha sobrinha minha sobrinha tá fazendo as o negócio que eu falei pra vocês que eu pedi pra ela pra colocar nas lembrancinhas que eu vou dar no meu aniversário desse mês vou fazer vou fazer hoje à noite aí eu pedi pra ela fazer umas florzinhas pra mim pra adiantar pra mim, sabe? aí agora a gente vai recolher tudo isso já ponhei o tapete também que eu mostrei vocês mais cedo já tá lá na sala com o Leozinho vou colocar as minhas embaixo e as dele em cima porque eu não vou pegar outra bacia não até porque a outra bacia tá cheia de prato que eu acabei de lavar aí eu vou vou deixar o prendedor até aqui mesmo no varão não gosto eu gosto de recolher os prendedor mas eu vou deixar aqui que eu esqueci o pote de recolher eles colocar eles lá dentro aí eu vou deixar aqui depois vem com o pote e boto tudo dentro do pote a minha embaixo e a dele em cima porque a dele eu passo aí eu pego o primeiro pra poder passar deixa eu ver se consigo pra vocês até me trouxer o tripé eu quero te dizer que Deus gostar de você seja qual for a situação eu quero te dizer extendência de você sei lá qual for a situação tarará 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 paz do senhor é o que nós queremos tarará tarará gente recolhi todas as roupas ao tanto de roupa minha gente muita mesmo viu hoje eu vou levar o sabão de leonardo pra dentro eu coloquei aqui nesse pote não é esse sabão não é johnson não o que tá aqui dentro é aquele chuchinha baruel aí eu coloquei nesse pote aqui porque esse negócio é bom de de coisar deixa eu mostrar pra vocês aproveitar que eu tô aqui atrás a minha babosa gente como tá bonita essa semana eu dei duas coisas a minha cliente eu tenho um pouco de cimento aqui como você vê que tá trabalhando aqui atrás aí tava tudo cheio de areia de cimento ele deu até uma limpada agora enfim eu dei duas folhas ontem eu dei uma irmã da igreja que ela veio aqui aí pegou uma ela levou pra fazer no cabelo dela e dei duas a um cliente minha que veio aqui outra semana essa semana que passou né escovar olha o meu cacto como tá lindo isso aqui é pimenta pimenta olha o que minha irmã colocou aqui nessa caqueirinha olha como ela tá crescendo bonitinha essa aqui eu trouxe do interior que amanhã me deu uma bichinha tá aqui meio querendo morrer e aquela ali também foi amanhã que me deu plantei aqui atrás meu sobrinho tá trabalhando aqui ó ele tá fazendo esse reboco como eu mostrei vocês num vídeo aí atrás aí já tá lá em cima fazendo lá em cima tá quase concluído vai fazer essa parede aqui ele tava quebrando aqui ó esse fio pra colocar esse cano meu aqui pra dentro ajeitou isso aqui que eu sempre falava a vocês gente fica fazendo barulho de água lá atrás quando a caixa a gente fica esborrando esborra lá em cima aí ficava caindo aqui aí ele aproveitou agora ele botou esse cano pra mim ó porque não vai mais ficar caindo fazendo aquele barulho vai escorrer vai escorrer pra lá pros gotos aqui ele vai fechar fazer uma placa de gesso pra fechar ó aqui no corredor como tá tá vendo aqui ele fez a parede tá ficando maravilhoso só que ele ainda tá trabalhando é isso gente é isso pega minhas roupas de Leonardo vou pra dentro hoje eu não faço mais nada que fiz muita coisa não compartilhei tudo com vocês enfim muita coisa de ontem pra hoje não dormi muito bem tô na saga de fazer Leonardo dormir no berço dele né ele dormia tudo direitinho gente bonitinho no berço dele desde que chegou da maternidade ele dormia no berço pequenininho aí depois quando ele ficou maiorzinho eu botei ele no berço dele grande ele ficou dormindo aí depois ele pegou aquela doença bronquiolite aí passou quase um mês pra curar né aí nesse um mês eu fiquei dormindo com ele na cama cuidando dele porque eu ficava com muito medo dele ter refluxo dele ter engasgo dele ter alguma coisa no berço né doente com a bronquiolite e eu não consegui socorrer ele não senti ele não vê aí eu pegava botei ele na cama pra dormir comigo ele se adaptou dormir na cama comigo e agora tá tão difícil pra tirar desde que ele curou da bronquiolite ele passou mais o que mais uns 15 20 dias dormindo na cama comigo aí eu tô mais ou menos uns dois meses eu tô uns dois meses tentando fazer fazer isso um mês e pouco dois meses a gente já tá ele já fez nove meses tentando fazer ele dormir no berço dele eu ainda não consegui aí tem dia que eu tô muito cansada muito cansada eu pego ele boto na cama pra poder eu conseguir dormir ontem mesmo eu fui colocar eu disse não, eu tenho que conseguir eu tenho que conseguir assistir vários vídeos onde eu passei uma parte da noite quando não teve culto à noite quarta-feira foi ciclo de oração à tarde quando eu cheguei no fim da tarde dei mamar pra ele fiz tudo direitinho botei ele pra dormir eu fui estudar sobre o desenvolvimento dele por nove meses o que é que ele vai o que é que é esperado ele fazer agora sobre engatinhar sobre alimentação tudo sobre o sono tudo aí eu tava vendo umas dicas de algumas pediatras explicando e falando sobre o sono do bebê como fazer pra ele dormir no berço sozinho e essas coisas passei um tempão acho que passei umas três horas de relógio vendo vários vídeos de estudo vários vídeos de estudo no youtube sobre isso aí comecei de novo comecei de novo ontem ele tava dormindo na cama comigo aí comecei de novo introduzir ele no berço ele dormia na primeira hora ele dormiu três horas de relógio aí depois acordou aí depois eu dei o peito na Neneif a técnica que a mulher falou lá aí botei ele no berço de novo ele dormiu mais duas horas acordou de novo aí eu fiz de novo novamente repeti a mesma coisa botei ele de novo ele dormiu mais duas horas acordou de novo e ficou nessa a gente até amanheceu o dia quando foi de manhã eu já tava exausta de cansada o dia todo eu na correria no pico eu acordo cedo com ele seis horas ele não para o dia inteiro eu também não paro fazendo as coisas cuidando dele cuidando do canal cuidando de tudo uma correria aí eu muito cansada querendo dormir querendo dormir aí eu peguei ele botei na cama e ele amanheceu comigo na cama mas só que eu não posso fazer isso eu tenho que persistir continuar ser firme fazer ele dormir no berço dele aqui tá fácil não tá não minha gente ele acordando quatro três quatro vezes na madrugada pra você botar no peito ficar com ele fazer ele dormir de novo colocar no berço ele dorme duas horas acorda de novo e tem sido assim se vocês tiverem dica boa que seja que vocês fizeram com o filho de vocês e que vai me ajudar comenta aqui pra mim nos comentários porque eu tenho certeza que vai me ajudar muito tá certo então é isso vamos lavar essa roupa lá pra dentro e eu já já vou finalizar esse vídeo gente ele treinando pra ficar em pé ele tá treinando muito pra ficar em pé dá pro ablogo parabéns mamãe parabéns pra você coisa mais linda meu amor minha sobrinha tava aqui já foi tá aqui as florzinhas que eu pedi pra ela fazer pra mim ela tô aqui dentro aí deixa eu mostrar pra vocês laver a louça pia limpinha eu falei pra vocês que eu ia colocar o led né gente tá aqui o led minha sobrinha fez uma adaptação pra mim eu pedi pra ele fazer no restante que sobrou eu coloquei uma parte lá no meu armário esse aqui é o restante que sobrou ah eu vou ver se dá aqui eu tô querendo colocar nessa parte aqui ó tá vendo essa coisa aqui pra não colocar será que vai ficar legal vou tentar colocar aqui não sei se o tamanho vai dar né vamos ver vamos tentar ae Tchau. 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 Olha lá como ficou legal, minha gente. Eu dei outra volta porque ia sobrar outro pedaço de LED. Aí eu vim até o final. Aí daqui eu vim e cheguei mais ou menos até aqui, a metade da TV. Mais um pedaço de LED pra não deixar sobrar. Eu já tinha tirado a fita da forma errada mesmo. Aí ficou bem legal, ficou bastante claro. Agora eu vou também a planta aqui que eu tinha ficado na mesa, a Leonardo já tava puxando, já tinha arrancado do vaso. Que eu improvisei um vaso aqui pra ela ficar aqui em cima. Agora ela ainda tá querendo ficar mais. Aí ficou. Graças a Deus, ficou toda espalhada aqui. Ele espalhou todas as folhas da planta. Eu tava já com ela aqui no chão. Deixa eu ver se eu já passei mais um pouco. Ó, as coisas aqui. Vou arrumar ela ainda melhor. Pela, assim, tudo apertas que parece que tá aqui no paleta não. Vou tirar essas coisas daqui. Tá cheio de negócio aqui dele. Carrinho, dinheiro, remédio. Um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Ó. Guarda tudo no seu devido lugar. Ele deixando ali, deixando, deixando, gente. Deixando. Vou colocar a decoraçãozinha dali de novo. Epa. Ó, já tava puxando a descida também. Constante vigilância. É, mamãe. Constante vigilância. Foi esse bebezinho. O dinheiro que eu deixei aqui, ó. Um monte de coisa. Cola, chaveiro. Isso aqui. Vou tirar tudo. Tá aqui em cima da mesa. Aqui é porque eu coloco no seu devido lugar. E vou colocar a decoraçãozinha. Aqui, ó. Guardado aqui, ó. Agora aqui eu vou ter que botar um tape. Porque ele aqui só tem uma tomada. Eu vou colocar um tape. Aqui, pra ligar o LED e ligar a TV. O primeiro eu vou colocar aqui de baixo. A decoraçãozinha. Passar um paninho. E aí A decoraçãozinha. 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 Gente, é isso, assim ficou o meu LED Olha que lindo, gente, olha que diferença dá, ó Vou desligar pra vocês verem Ó Peraí, né? Vai dar uma diferença, eu botei um T aqui Ó, gente Tá vendo que ele é apagado, ó Dá uma diferença, quando liga, ó Fica muito legal, fica bem iluminado Bem claro Não é, mãe? Tu gostou, meu amor? Tá aqui brincando, ó Fica maravilhoso, gente, eu gostei bastante Não é isso, minha gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu já gravei muito pra vocês Agora eu vou dar uma desacelerada Vou fazer uma pipoca, vou comer com meu filho Vou sentar, vou descansar um pouquinho Quando for 5 horas, eu vou colocar ele pra dormir Né, que ele dorme umas 5 horas Quando dá umas 20 pras 7, ele vai acordar Que a gente vai pra igreja Vou dar uma descansada, que eu tô com um pouco de dor de cabeça Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né, nesse vídeo eu fiz um pouco de tudo Do até, entrou até, coisa do meu adversário Entrou nesse vídeo Mas é isso, deixa um like pra mim Se inscreve no canal, tá bom? Até o sininho das notificações Comenta pra mim se você gostou Né, dessa nova visão aqui Do novo cantinho aqui na minha sala Ó E é isso, tchau, filho Tchau, filho Tchau Tchau, tia Até o próximo vídeo